Olá pessoal do YouTube, eu sou a Priscila no vídeo de hoje, vamos falar sobre GTA mais uma vez, GTA Online, que a Rockstar tá boazinha cara, nesse mês de fevereiro você vai ganhar aí free de graça, só entra no jogo 1 milhão de dólares dentro do jogo, obviamente né, porque assim ela não vai te dar 1 milhão na tua conta né, é dentro do GTA Online. Então eu tô postando esse vídeo aqui, é num domingo, você viu esse vídeo hoje, já entra agora que tu vai ganhar 250 mil, mas se você perdeu não tem problema, nos próximos finais de semana também você vai poder ganhar, no caso você vai ganhar aí ao todo né, contando todas as semanas de fevereiro, é 750 mil né, vai perder 250, mas entrem, é no final de semana, sábado e domingo, faz um login, joga um pouquinho como sempre, e tu vai ganhar aí esse 1 milhão gratuitamente da Rockstar, no final de semana tá, mais uma vez repetindo, não é uma vez durante a semana, é nos finais de semana, no sábado e domingo, entra nos 2 dias pra garantir, tá, faz o login, joga um pouquinho e tal. E também tem um monte de desconto de um monte de coisa, olha a hora de economizar dinheiro, é, da parte ali, da última DLC, né, da oficina mecânica ali da arena, upgrades também da arena, tá com 30% de desconto, vários e vários veículos, é, com descontos também, 35%, inclusive o Hydra, o Hydra, que é um dos melhores, a minha opinião é o melhor, vai, jato do jogo, com 35% de desconto, é, muita coisa assim também, de peças, de melhorias, né, de tunagem dos veículos, de carros também tá com 30% de desconto, como suspensão, freios, enfim, coisas do gênero, e esse dinheirinho, quer dizer, tu aproveita o dinheiro, com esse dinheiro que ela vai te dar, tu já vai fazer as tunagens, fazer os upgrades ali na arena, né, na oficina e etc, vai ser bem lucrativo também, né, pra vocês terem uma ideia, faz o que, uns 3 dias, a 4 dias, né, saiu um veículo, tipo um jipezinho, vou colocar a imagem pra vocês verem aí, RC Bandido, Lido, Bandido, disponível, saiu pro jogo, é um veículo off-road, ele é 200 e... 1 milhão e 500 mil, 200 não, 1 milhão e 500 mil, E só tu entrando nos finais de semana, tu vai ganhar 1 milhão, praticamente a Rockstar tá te dando esse carrinho aí, tu vai botar só 500 mil, né, em termos da economia do GT Online, é um excelente negócio, enfim, não percam esse final de semana, esses finais de semana aí, com dinheiro gratuitamente, e também esses descontos, como de costume, Se você aí tá meio ruim, não tá conseguindo se desenvolver no GT Online pra ser um milionário, tem um guia aqui no canal que eu mostro pra vocês as melhores formas, os melhores negócios pra tu ganhar dinheiro, Enfim, confere o vídeo, e é isso, espero que vocês tenham gostado, tamo voltando, tem vídeo no canal explicando o porquê da minha pausa, porque o canal deu essa pausa, mas agora o canal volta ao seu ritmo normal, e a gente se encontra então no próximo vídeo, deixa aquele like, comenta aqui, segue também nas redes sociais, o link tá aqui na descrição, e a gente se encontra na próxima, ativa a bexiga do sininho, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON